Então no momento que acontece a situação das luzes se apagarem e os motores se desligarem, você vê que alguma coisa de gravíssimo tá acontecendo, porque isso não é normal, né? Só que ao mesmo tempo você não quer acreditar, né? Eu particularmente, cara, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, sabe? Que a gente não caiu, sabe? A gente foi perdendo altitude até o momento que a gente bate na mata, né? E aí, então isso também ajudou com que a gente não fosse ficar em desespero naquele momento. Não se desesperasse totalmente. Exatamente. Cara, eu sempre falo, cara, o que me restou, tipo, ir pra todo mundo. Escutava todo mundo rezar, sabe? Eu rezando aqui, fechava os altos e rezava, rezava. E tu quer ouvir os motores voltarem, né? As luzes voltarem. E aí tu tá numa situação... Mesma coisa assim, a gente tá aqui dentro dessa salinha aqui, dessa linha não, dessa sala aqui, com todas as portas fechadas, começa a incendiar o negócio e tu não tem o que fazer. Entendeu? A situação é que você tá caindo e você não tem como abrir a porta e sair fora. Entendeu? Então é uma situação difícil. Tchau. Tchau.